Toda mulher, rei, rei, era uma árvore, era uma árvore Antes de ser mulher, com suas raízes Na alma e terra, com sua magia De ser mulher, rei, 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 toda mulher, rei, rei, era uma árvore Era uma árvore, antes de ser mulher, rei, 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 rei Toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher, hey, hey, hey. Toda mulher, toda mulher, toda mulher, hey, hey, hey.